Opa, fala pessoal! Eu sou o Izzy e estamos aqui com o Bloxfruits e galera, nesse vídeo vou começar aqui mais uma minissérie no canal para conseguir um item, velho. E o item de hoje é um acessório que eu ainda não tenho, velho. É um acessório muito raro de se pegar, velho. Na minha opinião, o acessório mais raro para vocês pegarem atualmente no jogo, velho. Puts! E é um acessório muito interessante mesmo, velho. Na minha conta antiga, que infelizmente eu fui banido, tem uma explicação completa, velho, que eu fiz já, mas isso fica para outra história, velho. E agora, velho, eu quero conseguir pegar esse acessório novamente e esse acessório que eu estou falando é o Dark Coat, galera, é isso mesmo. A capa negra do Barba Negra, velho. É uma capa muito boa mesmo, muito bonita também, por sinal, que ela ajuda demais para quem é usuário de fruta, velho. Eu curto muito utilizar minha avena, eu curto muito utilizar frutas e também eu quero pegar esse acessório, porque é um acessório bem raro, velho. Um acessório bem legal também, velho, que eu ainda não tenho na minha nova conta. Então eu quero fazer essa minissérie para vocês para conseguir pegar esse acessório, velho. Então vamos começar aqui mais um vídeo no canal de Blox Roots. Se você curte o Blox Roots, se você curte o Roblox, se você curte, velho, essas seriezinhas para conseguir pegar um item, deixa nos comentários aí embaixo e aproveita, se inscreve, ativa o sininho, velho, e deixa o like para fortalecer o vídeo e apoiá-lo ainda mais, tá? Vamos lá, velho, sem enrolações, eu vou pegar aqui o meu barquinho e vamos atrás de Cias. Lembrando que o Barba Negra eu consigo spawnar ele pegando um artefato raro. Esse artefato raro eu consigo pegar em baús depois de estar 4 horas no server, ou eu consigo pegar derrotando Cias. Para derrotar o Cias é só eu pegar meu barquinho aqui mesmo no C2, vou pegar aqui o Enforcer, velho, e vamos caçar o Cias no mar, velho. Só pegar o barco e sair no mar por aí que eu encontro o Cias, velho. E assim eu consigo derrotar eles, depois de derrotar eles eu consigo pegar o artefato para invocar a Barba Negra, derrotar a Barba Negra e conseguir pegar a capa dele. Então por isso que ele é um tanto quanto raro, porque primeiramente você tem que pegar o artefato raro, que já é como o nome diz, é um artefato que é raro. Depois você tem que basicamente derrotar o Barba Negra, que ele já tem muita vida. E depois que você derrota ele, você tem uma chance ainda de pegar a Dark Coat, que é uma chance bem baixa, tá, galera? Mas vamos aqui, velho. Como é o Enforcer, velho, eu gostei muito de ter comprado essa Game Pass do Enforcer aqui, velho. Eu vou conseguir encontrar o Cias mais rápido, eu acho, né, velho. Quero ver se, tipo assim, na minha visão, quanto mais eu ando pelo mar aqui com o meu barco e tal, ou tô navegando por aí, velho, quanto mais a distância maior que eu tô andando, velho, mais aparece Cias. Pra mim é assim, tá, galera? Não sei se pra você, só você chegou no mar e já apareceu o Cias, mas eu faço basicamente esse caminho aqui, que é dar a volta aqui no reino de Dressrosa, velho. Eu fico dando essa volta com o barquinho aqui até aparecer um Cias, velho. E depois que eu mato ele, mano, e até agora, galera, só pra vocês terem uma ideia, eu já matei bastante Cias aqui na minha nova conta, mas eu ainda não consegui pegar o artefato raro, velho. Por incrível que eu pareça, eu não consegui pegar nem o artefato raro. Então eu creio muito que essa capa aqui vai ser um tanto quanto difícil, vai ser praticamente quase na mesma dificuldade da Dark Dagger, mas eu acho que a Dark Dagger ainda é mais rara, tá? Mano, o único problema mesmo é encontrar o Cias, velho. Eu já criei muito servidor, tipo assim, eu tô agora no meu servidor público, todas as vezes que eu criava um servidor público e pegava o meu barco, eu encontrava o Cia, velho. Pelo menos no Cia 3, eu não sei se no Cia 2 vai ser nessa mesma pegada, que é eu criar aqui, velho, criar o server, já pega o meu barco e sair na água, já vai aparecer o Cia. Tem um farm, é a FK de Cias, que eu vou ensinar pra vocês a ver como é que faz, tá? Aí mesmo, galera, tinha um inscrito que comentou no vídeo passado, velho, ou foi no vídeo passado, passado desse, ele falou sobre o que era aquilo ali longe, velho. Aquele lugar secreto, longe, muito distante ali e tudo mais, velho. Pra quem não sabe, aquilo ali fica... É o Ghost Ship, é o navio amaldiçoado, velho. Só que, basicamente, o navio amaldiçoado, porque você dá um TP e você vai parar naquela sala ali. Então, é só a sala do navio amaldiçoado. Ele deixa muito longe desse jeito aqui mesmo, só pra você não chegar lá, né, velho. Agora vamos aqui pra ensinar pra vocês como é que vocês fazem um farm AFK de Cia, que é muito simples. É só vocês, primeiramente, vocês têm que ter o som do jogo ativado pra você ouvir o Cia, né, velho. Você vai pegar o seu barco, qualquer barco, funciona. Você vai, basicamente, chegar aqui no porto, andar de ré até aparecer Cia. Tá vendo aqui, ó? Eu vou andar aqui atrás, 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 atrás. Apareceu o Cia, você fica parado. Basicamente isso, tá, galera? Apareceu o Cia, você fica parado e tem uma chance do seu bicho aparecer. Tipo, é muito simples. Só você fica paradão aqui que ele vai aparecer pra te atacar. E quando ele te atacar, é só você derrota ele pra você conseguir pegar o artefoto raro e os outros drops também, né? É, galera, eu fiquei parado um tempo lá e não apareceu nada, velho. Então eu vou pegar aqui mesmo no servidor público e eu vou procurar aqui, velho. Vou pegar meu barco e vamos procurar de novo. Só que agora no servidor público pra ver se eu tenho um pouco mais de sorte, né, velho. Porque, meu Deus, velho, eu esperei muito tempo lá, velho. Parado, esperando, velho. Fiquei até AFK assistindo vídeos, passando um tempinho, velho. E nada por enquanto. Então, o único jeito mesmo, velho, é procurar na raça, velho. Eu vou esperar que apareça o Sia e eu vou ficar aqui nesse Siazinha procurando pra ver se eu consigo aparecer esse Sia bicho, velho. Mano, foi complicado, tá, galera? Procurei realmente de uma maneira que aparecesse, fique parado ali. Usei a farmzinha e ia ficar. Que funciona, tá, galera? Já fiz isso antes e funcionava sim. Só que, de algum jeito, parece que não spawnou mesmo. Então, é questão de sorte, tá, galera? É questão de sorte que eles apareçam ou não. Sistema é foda. A única coisa chata, praticamente, de pegar a Dark Coat é ter paciência pra matar Sia, velho. É a única coisa mais chata, assim, que você vai ter, tá? Beleza, estou aqui agora em outro mapa, velho. E eu espero muito que agora venha, velho. Não é possível que não vai vir, galera. Tem que vir um C-Best, velho. Pelo menos ainda hoje nesse vídeo, velho. Um C-Bestzinho só pra me matar, velho. Galera, se alguém tiver uma dica aí pra, tipo, encontrar C-Best muito rápido, sabe? Muito... Eu sei que tem aquela maneira de ficar, mas se alguém tiver uma dica pra encontrar muito rápido mesmo, velho. Tipo, chegou lá e encontrou o C-Best, velho. Se alguém tiver uma dica desse jeito assim, vai ajudar demais mesmo pra me usar no próximo episódio aqui da nossa série, velho. Vai ajudar demais, velho. Porque eu preciso muito encontrar C-Best de forma rápida, velho. Porque ainda falta matar o Barba Negra e ainda tem uma chance de dropar a Dark Coach. Tipo, é um negócio super complicado, velho. Super complicado mesmo. É, galera, eu desisto. Eu tô há uma hora procurando C-Best. Vou deixar para o próximo vídeo mesmo. Mas pra não ter nada nesse vídeo, eu vou aproveitar que teve Factor aqui, velho. E vamos fazer a Factor, pelo menos. Vai que eu pego uma fruta lendária e eu faço o sorteio lá pra vocês. Então, quem tá assistindo agora, velho, torça muito para que venha uma fruta lendária para o pai. Porque quando se envia uma fruta lendária para o pai, o pai vai conseguir fazer o sorteiozinho pra vocês, velho. Vamos lá, vai logo, homem. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, ativo o ali aqui porque eu não quero ter que usar a habilidade máxima do Blasters, velho. E acabar atacando todo mundo, né, velho. Então ativem a alice aí, seus miseráveis. Ó, 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 ó. Como é que eu tô aqui? Como é que eu tô, galera? Nossa, sério, olha como é que eu tô. Ah, você tá aqui mesmo, velho. Os caras não querem a alice. Eu tenho que, infelizmente, fazer isso. Mas a maneira mais fácil, com certeza, é realmente só atacar o super-humano de perto, tá, galera? Pra quem tem dúvida aí de passar de Factory fácil, é só chegar assim, ó. Não precisa usar poder nenhum. Não precisa atacar de longe. É só chegar de perto e atacar com o estilo de luta. Tipo, é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Eu fazia muito isso antigamente pra farmar Factory pra pegar frutas, velho. Antes de ter o C3, né? Me ajudava demais mesmo. Olha isso. Vamos ver. Espera que eu pegue uma fruta. Vai, eu pego uma fruta. Vai, pô. Peguei nada, velho. Nossa, eu não peguei nada. Bora ver quem foi que pegou aqui, velho. Foi que pegou, foi que pegou. Você pegou aqui, homem. É, ele conseguiu pegar a Dog, né, velho? Eu queria ter pegado a Dog, mas eu não consegui pegar, velho. Deixa eu ver aqui que frutas eu tenho no meu baú, velho. Aqui no meu baú, galera, eu tenho a Gravity Pau, a Burburinho. Eu acho que o Pau, proximamente, está sorteando a nossa querida Burburinha pra vocês, né? Que é a Rumble, né, velho? A Rumble é muito boa. Dá pra vocês pegarem um pole e tudo mais. E muitas coisas interessantes. Mas então, galera, aqui que eu finalizo esse vídeo pra vocês, velho. Vou estar deixando para o próximo vídeo. Vou estar nas dicas de vocês aí para caçar ser best, velho. Tipo, eu tô usando, mano, eu usei tudo que eu sabia pra caçar ser best, mas no final eu não consegui encontrá-los, velho. Mas se vocês tiverem uma dica aí, velho, muito importante e secreta, só deixar nos comentários que eu vou estar fixando ele, tá, velho? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações. E é isso, meus parceiros. Entram no grupo do Discord, que tá aí na descrição. E também no grupo do Roblox, galera. E falou!